Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, um vídeo hoje muito especial, porque há muito tempo eu queria testar esse jogo Quando ele lançou, eu vi algumas lives de alguns amigos jogando e tal E me esqueci completamente do jogo Aí, ontem, encontrei o jogo, falei, pô, vou pegar, vou jogar, vou testar E eu estou apaixonado pelo game Ele é feito pela Arc System Works, a mesma empresa que fez, que está fazendo, né? Guilty Gear Strive E deixa eu cortar aqui, beleza? E seguinte, mano A qualidade é foda, igual vocês já viram os jogos, né? Os Guilty Gear da vida que nós jogamos aqui Mas ele é um jogo anterior, então tem uma diferença ou outra Mas a pegada, ainda assim, é muito gostosa Então eu gostaria de estar testando com vocês Fazer uma run, né? De arcade até o final Tentar pegar o boss aí, vamos ver qual é que é E deixar gravado aqui, registrado, né? Porque eu estou muito feliz, estou muito contente O jogo está bem salgado na PSN, ele está 300 pau Eu estou jogando no PC, que saiu bem mais em conta Depois vocês deem uma pesquisada, quem tiver interesse O jogo está inteirinho em português, tá? O que é muito bom Isso é, meu, muito vantajoso para a gente É raro, né? A gente ter um jogo que vem lá do Japão Tudo bonitinho Legendado, pá E esse aqui tá Então você vai poder jogar e se divertir pra caramba Entendendo o que está rolando Ele tem o modo RPG Que seria a história e tal Só que eu não vou fazer ele Eu vou jogar o modo arcade Que nem eu falei pra vocês E aí a gente faz, né? Online A gente joga em live e tal O RPG para a gente poder conhecer mais da história Tem o anime também, né? Granblue Fantasy The Animation Que vale muito a pena Eu gostei tanto do negócio que já peguei Já tô assistindo também a série Pra poder entender mais do universo E eu espero que vocês gostem desse vídeo Então já deixa o like aí pra nos apoiar Se não é inscrito, se inscreva, tá? Isso é muito importante Se você quiser ser um membro ativo do canal Vai lá, o botão seja membro tá aqui embaixo É, eu não sei, eu acho que o áudio tá bom, pessoal? Geralmente jogo de luta Fica muito discrepante Deixa eu só Dar uma diminuída aqui no áudio do jogo Pouca coisa, tá? E vamos lá Vamos ver qual é Caramba, quase que caiu o controle Vamos ver qual é que é Eu vou jogar, mano Com o Gram Gram Que é o protagonista, tá? Aí é pra selecionar um inimigo Pra começar E eu vou colocar a Catalina A Catalina Chui Ela é a... Vamos jogar no difícil Aí a gente vai aumentando pra ver, tá? Na história A Catalina Ela Acompanha o Gram Em sua aventura E mano Assistam o anime Vale muito a pena, tá? Pra poder entender o que tá rolando no jogo É bem legal que vocês vejam O anime também Deixa eu trazer o microfone pra cá Alô, som? Eu acho que tá ok, né? Vamos lá As animações são lindas Olha o Vien Mano, é muito bonito Vamos lá Ó, tem um escumbinho legal pra fazer Mano, eu acho que no difícil Tá muito fácil, tá ligado? Depois a gente muda Eu tô de olho aqui no som, mano Acho que eu vou aumentar de novo Eu acho que tá muito baixo Não sei Ó, pode ver, mano Contra-ataque Punir Bom Mano, é tudo em português, cara Isso é muito legal Peguei Brabo, né? E o legal é que as vozes são as mesmas do anime, cara Isso é muito legal Ó, eu vou aumentar mesmo o som, tá? Ele fica um pouquinho mudo quando eu saio Acho que agora... Beleza Voltamos Mano, é tudo em português, velho Ó, eu vou colocar no muito difícil, galera Porque o difícil tá fácil Tá ligado? Charlotte Pequena Cavaleira Charlotte E tá muito legal no PC Tá rodando muito bem Eu tô usando uma placa... Uma RTX 2070 Super E tá rodando o jogo no Ultra Tá muito legal 60 FPS, de boa Coloquem aí na qualidade 4K Pra vocês pegarem o melhor que tem a oferecer Do vídeo, tá? E a trilha sonora também é boa Ó o tamanhozinho dela Lembrando que agora tá no muito difícil Ó, já defendeu mais o personagem, né? Nem tanto assim Ó, ele defendeu o meu garrão Ah, aqui tem... Ó Ó Tem esquiva também, mano Tipo, que nem no Samurai de touchdown, tá ligado? Eita, pega A baixinha é brava A baixinha é brava Tá, vamo lá Bama Calhou um apelão aqui Calhou... Epa, pa, pa, pa Aqui não tem... Nesse jogo não tem dois toquinhos pra frente, tá ligado? Peguei Peguei Uh, peguei Pera aí, garota Receba o chutão Você tem uma corridinha Mas no alto você não tem aquele pulo rápido pra frente, sabe? Porra, mano No muito difícil é... É mais difícil, né? Ai! Ai, ai, ai Peguei Vai lá, barra mute Nossa, mano Eu não tinha visto isso ainda Caraca, mundo Eu não tinha visto isso ainda no jogo, velho O Bahamute é um dragão que ajuda ela, né? A menininha ali Eu esqueci o nome dela É... No anime, tá ligado? Logo no primeiro episódio você vê ele Caraca Brabo Brabo demais É... Aí tem agora um novo nível Nível extremo Vamos lá Loen Caraca Adorei aquele... Aquele especial Caramba O cara é um furry? Não lembro dele no anime Eu tô bem no comecinho do anime As vezes vocês estão vendo uma... O que parece uma travadinha nas animações Mas é do próprio jogo, viu, pessoal? O jogo tá rodando lisinho, lisinho, lisinho Eu fiz alguns testes e realmente é do próprio jogo Vi algumas gravações na internet É... Porque eu achei que tava tendo lag, tá ligado? Mas não é É do próprio jogo Receba Receba Oh, 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 oh Putz Peguei Vai, mano Vai, mano Aê É, não ajudou muito essa sua transformação, não Da hora Lembrando que eu vou fazer live também, tá, pessoal? Pra gente poder conhecer mais um pouco, tal Jogar Eu não sei se é cross-plataforma Tô jogando no PC, mas Vou levantar informações a respeito Toma Toma, bestão Receba Peguei Beleza Tem dois especiais no jogo, tá? Tem o... Um especial Que é esse que eu acabei de dar, só que não pegou E tem o super, o ultra Que eu acredito ser Que é aquele que a gente fez agora há pouco, tá ligado? Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo É... Aí, ó Agora tem a opção inferno Vamos ver Até agora tá de boa Cagliostro? É isso? Cagliostro Alquimista original Vamos ver Vocês tão curtindo, mano? Pô, tá a hora, né? Diferente, porra Vamos ver o é livre em victory o que é o que é o chute e aí e o show rio quem poderoso e aí tá feio e aí 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 Se pegar, já é. Esquivou! Mano, tá super de boa. Batalha Modo Arcade 4 tá escrito lá em cima. Será que eu tenho que comentar aquilo pra ficar ainda mais punitivo? Nas opções do jogo? Receba os combinhos. Tô um monstro! Agarrão! Cara, eu não consigo pegar ninguém no agarrão desse jogo. Olha lá, ó. Defende, velho. Eu não queria soltar, mas beleza. Ok. Tempesto Grado! Enquanto não sai o Guilty Gear, dá pra gente se divertir pra caramba aqui, velho. Quanto joguinho gostoso, mano. Isso já não tem o corpo. É... Inferno Charlotte de novo. Vamos enfrentar isso aqui, ó. Zoe. Eu não sei quantas batalhas são, a gente tá na quinta, sexta, não sei. Grant vs. Zoe. Lembrando que tem toda uma história, né? Se a gente jogar no modo RPG, mas eu vou jogar isso em live, tá? Pra gente descobrir a história, entender mais e tal. Mano, o Arc System Work foi um trabalho muito foda, mano. Que linda, mano. É a mãe dos dragões, essa daí? Game of Thrones agora, tá ligado? Pode interromper essas intros, mas eu tô vendo todas, tá? Até pra conhecer também, e vocês também. Pô, ela usa dragão mesmo, ó lá. O louco, velho. E lá em cima tem um tempo pra usar os poderes, tá vendo, ó. Caraca, mano. Eu vou morrer. Caraca, velho. Sai, sai. Praga. O combo. Vai. Mano, que bagulhinho do velho. Nossa, tirou muita vida. Não, tomei. Puta merda. Pô, mano. Mano, essa é brava, velho. Tem que aproveitar quando encaixa, mano. Quando encaixa, golpe é a melhor coisa que tem. Oh, não, 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 não. Calma, moça. Seba. Toma. É. Só que agora ativou o combo. Ai! Uh! Calil, seu lento! Calil, seu lento! Ai, deu bom demais. Velho, que desespero. Luta muito essa mina, velho. Receba. Não, mano. Pronto. Não, o que? Ah, besta! Não! 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 dela e eu gastei o combo à toa também, especial, quer dizer. Só mais uma, só mais uma, vai! Nossa, velho, essa deu canseira. Essa deu canseira, mano. Agora que nós vamos para a Batalha 6, ó. Uh, Vazeraga, bora. Vazeraga! Nossa, mano. Será que é boss? O cara é grande. A voz deles, no próprio jogo, está mais baixa que a música, viu, pessoal? Já é padrão. Depois eu acho que dá para corrigir isso no... Como é que fala? Nas opções. Chutão! Seba, popão. Nossa, Kalil! Só tem tamanho, só tem tamanho. Peraí, 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 peraí. Peraí, cara. Só tem tamanho, né? Pega! 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 Pegou! Só tem tamanho. Pega! 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 Chutão! Mano, esse chutão é para começar muito agora. Vai! Magia! Não, não. Magia! Chutão! Delícia! Já era, tio. Peguei. Opa! Ei! Grande vitória mesmo, mas tudo pêvole, viu? Chutão! É, não foi o chutão, mas... Ouça, véi! Canta a vitória nesse tempo, besta. Beleza. Beuzebub, Batalha 7. Vamos no inferno. Até a dificuldade desse jogo não é tão apelativa, tá ligado? Dá para você ir embora. Só que se vacilar, você toma combo para o outro lado, né? Mano, esse cara tá com cara de boss, mano. O tamanho do maluco. Olha a música. Nossa, que personagem lindo, velho. Não ranha Não ranha Não танcai Vai Sai daqui, mano Galera, eu acho que isso aqui é boss, mano Não, errei Nossa, mano Cara, isso aqui é boss, mano É difícil Olha a música, cara Vai, bobão Não vai soltar magia, não Sai Ai Porra, tio Pega leve aí, mano Não Não, não, não Mano, olha o que ele tira de vida, velho Peguei O que? Caramba, velho Mas eu acho que já peguei o jeito dele Ele demora um pouquinho, ó Pra soltar a magia dele, ó É nessa hora que a gente tem que aproveitar, mano É isso aqui que tá me matando, velho Ai Peguei Jamais pegaria Ai, não Mano, vai dar Embaixo Não Não Ai, não Ai, não Vai, bobão Vai, bobão Peguei seu jeito já, mano Ó Ó Ai Isso aqui que me pega Chuta Não Vai, não Foda Foda É isso, mano Ai, Calil Peguei Mais um pouquinho vai Merda Que isso, que isso, que isso Nossa, minha vida Ganhei Peguei Peguei Chupa Pode vir o próximo Ah, era o boss mesmo Tava com o cara, né Ah É só uma arte, só o final É, eu acho que a arte é só, o final é só uma arte só Game over É, modo arcade, né Provavelmente a final, final, final mesmo Com animação, essas coisas aradas A gente vai acabar vendo No É isso mesmo Obtive uma nova cor Pro Gram A gente vai ver No Como é que fala Na No RPG No modo RPG Caras, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do Granblue Fantasy Versus Pelo menos uma primeira run Pra gente poder ver como é que o jogo No modo arcade funciona Caras, coloquem no comentário O que vocês acharam Se é divertido ou não Se vocês querem live ou não Se a gente vai fazer a série dele em live No RPG Pra conhecer a história Vejam também A A animação Pra vocês poderem entender E tal Mas principalmente Ó, o cara começou a trabalhar aqui de novo Véi, ô meu Deus do céu Deixa o comentário de vocês Tá bom Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, gente Obrigado por tudo Obrigado mesmo Obrigado mesmo